Antes, Marconi Lima hoje traz dicas bem especiais pra vocês. Muita gente tava dizendo que tava com saudade sua aqui no programa. E eu com saudade de vocês. Pois é, e a gente fica morrendo de saudade das suas dicas, né? E hoje a dica é pra o banheiro. Banheiro. A gente quer formar o banheiro, quer dar uma mudada. Por que não decorar? Por que não decorar, né? E pensando nisso, a gente traz agora dicas com ele, Marconi Lima, do Ateliê de Ideias, pra vocês aí, dicas bem especiais. Você pensou na questão do banheiro porque é um espaço na nossa casa ou no nosso escritório que muitas vezes a gente nem se liga muito de que pode dar uma diferença, né? Que ele pode ficar bonito. Ele pode ficar bonito. Que ele pode ter a sua cara. Que a gente pode mudar. Que a gente pode investir sem gastar muito. Sim. Porque a gente trouxe dicas bem práticas, econômicas, inclusive de produtos artesanais. Dicas, ó, dicas de banheiro mais simples aos banheiros mais sofisticados. Ai, que coisa linda, Marconi. Aí a gente tá vendo prateleiras. Sim. Prateleiras de madeira cruas com essas cestas. Que essas cestas você pode adquirir no mercado central. Já existem lojas, até lojas de departamento, que estão investindo nessas cestas que servem pra decorar o banheiro. Além de decorar, você guarda o que você usa no banheiro. Guarda toalha. Papel higiênico. E ainda tem um cestinho de planta. Sim, que já dá todo um diferencialzinho, né? Marconi. Isso, já dá um charme no banheiro. Você une o seu gosto com a praticidade e o bem-estar. Por que não? Você não pode se sentir bem dentro do banheiro. Tem que se sentir bem. Até porque é do banheiro, meu amor, que a gente passa aqueles momentos. Olha só, essa pia. Foi aproveitado um pé de máquina. Olha só. Máquina da vovó, máquina da mamãe. Com uma cuba de vidro transparente, né? E olha que bacana. O piso, né? Você tem ali... Aquele azulejo hidráulico. O azulejo hidráulico, que hoje, inclusive, você tem até os adesivos. Sim, sim. E a parede de tijolo. E a parede de tijolo aparente. Tijolo aparente, né? São dicas bacanas, preciosas e que você não precisa gastar tanto, tá? E, Carla, às vezes a gente até encontra um pedaço de madeira no quintal de casa. Sim, de casa. E a gente pode aproveitar. Você até ensina lá no teu Instagram, que é o Ateliê de 10. Sim. Dá todo mundo pra seguir lá o Marconi. Ele até ensina muita coisa, inclusive reciclagem. Isso. Nessa última foto, a gente vê também a cortina. Sim. Muitas vezes a gente não pode comprar um box, né? Por que não investir na cortina? A cortina ali tá linda. Tem um quadro também numa prateleira que você pode colocar uma frase, uma mensagem bacana pro seu convidado que vai na sua casa. Ou no seu escritório, por que não? Ah, e eu gosto tanto dessa coisa da cortina, porque fica bem retrô. Sim, sim. E aí você não vai gastar muito. Não vai gastar muito, né? E vai mudar o seu banheiro. E vai mudar o seu banheiro. Ah, eu vou pegar essa dica aí pra colocar lá no meu banheiro. A gente também trouxe, Carla, umas fotos, umas ideias em preto e branco e colorido, né? Ai, fica o máximo. Pra você que é mais minimalista, que gosta das coisas mais simples, sem exagerar nas cores, ó, esse preto e branco tá perfeito. Ai, que lindo. E uma dica bastante interessante que as pessoas estão querendo muito é o espelho redondo. Ai, que lindo. O espelho redondo. Eu acho que eu vou trazer na próxima semana um DIY que é Faça Você Mesmo. Sim. Uma ideia de um espelho, desse espelho redondo. A gente monta com o cinto. Fica bem bacana. Mas tem outras opções aí de espelho redondo, também, que estão super bacanas. Esse continua no preto e branco, já em chevron, que é essas, ó, o espelho que eu te falei. Ai, que lindo. Tá vendo a cordinha lá. A cordinha que você pode fazer com cinto, né? Isso. Outro detalhe, nessa imagem, por exemplo, a gente observa que o azulejo preto, ele é tipo colmeia. Colmeia, sim. E também estão usando muito atualmente, né? Muito, muito, muito. Tá em muito bom gosto as pessoas utilizarem essa geometria no banheiro, na sala. E é um espaço, Marconi, assim, às vezes tão pequeno que você acaba gastando tão pouco, mas que faz uma diferença, né? Isso, faz uma diferença. E ali dentro do box, a gente observa que continua a questão da madeira. Da madeira. Provavelmente ele não é madeira, né? Mas é um piso que te recorda a madeira. A madeira. Que te lembra a madeira. O que fica muito legal mesmo, viu? A gente tem outras imagens também de colmeia. Aí já é o azulejo. Já é o tijolinho, né? Isso. E o espelho de novo, ó, tá vendo? Olha o espelho, como ele tá presente, né? Gente, faz uma diferença danada, viu, Marconi? Ele é super bacana, esse espelho. Tá super vendido. Muito, muito, muito legal mesmo. Super bem vendido. E eu acho que vai ser uma ideia super bacana pra próxima semana. Ó, de novo o espelho. O espelho. Quer dizer que a gente consegue fazer um espelho como esse, aqui ao vivo. Sabe como? Com aquelas formas de pizza. Forma de pizza, sério? Ou de bolo, aquelas redondas. A gente cobre com o espelho e pega um cinto que a gente já tem em casa. Sério, Marconi? Acho que dá pra gente fazer, que eu então faço o vídeo. A gente já faz o vídeo. Ah, não, você vai fazer ao vivo aqui no programa. Eu quero que você passe ao vivo pra ensinar os nossos telespectadores. Pronto, tá ótimo. E a gente grava o vídeo e coloca no Instagram do programa e coloca na nossa página do YouTube. A gente grava o vídeo do YouTube e coloca lá pra os nossos telespectadores. Então, a gente fala sobre isso na próxima semana. Sobre o espelho redondo pra você ter na sua casa. Ai, pois ótimo. Amei já, viu? Até a próxima semana, Marconi Lima. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Tchau. Tchau. Tchau.